Vamos pegar da atividade número sete, que é a atividade que eu postei essa semana. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim! Então, aqui a gente tem dois solfejos, solfejo quatro e o solfejo cinco. Eu vou transcrever eles aqui para o programa, que aí a gente já consegue fazer tudo juntinho. Não, não é quatro, 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 dois, quatro. Um, dois, três, 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 quatro. que é pedida no exercício, numere os tempos. Então, para a gente numerar os tempos aqui, a gente precisa saber quem que é a unidade de tempo e quem que é a unidade de compasso. E, para isso, a gente vai precisar lembrar de um quadrinho que a gente usava lá na sala de aula. Deixa eu pegar o meu aqui para mostrar para vocês. Está aqui. Deixar o meu ar aberto aqui. Para isso, a gente precisa lembrar desse quadrinho aqui. A gente vai olhar somente o que está aqui na primeira linha. Então, lá no exercício estava o seguinte. Como é que é o nome dessa fórmula de compasso que está aqui? Binário. Binário. A gente vai ler ela 2 por 4. A outra forma que a gente vai ler para a gente achar a unidade de tempo e a unidade de compasso é duas figuras do número 4. Mas o que é essas duas figuras do número 4? A gente vai vir aqui, na primeira linha, e vai achar o número 4 aqui nessa linha. E qual figura que está com o número 4 aqui? Qual que é a figura que está com o número 4? Semínima. Então, isso quer dizer que as duas figuras que vão entrar vão ser duas figuras da semínima. Deixa eu abrir o editor de imagem aqui. que a gente vai fazer através dele. Vamos lá. Duas figuras do número 4. Então, quem que é o número 4? O número 4 vai ser a semínima. Aí vai entrar uma semínima e mais uma semínima. E essas duas vão ser a unidade de tempo. Unidade de tempo. Ou o T. E essa unidade de tempo, gente, ela vai ser, ó, ela vai valer um tempo. Então, isso quer dizer que cada semínima daquelas duas lá vão valer um tempo. Agora, nós precisamos achar a nossa unidade de compasso. E para a gente saber qual que é a nossa unidade de compasso, a gente vai voltar lá no quadrinho e vai olhar, ó, duas figuras da semínima. É igual a uma figura de quem? A gente vai ver aqui na semínima. Vai achar, ó, aonde que está o número 2 debaixo dela, né? Porque a gente está usando duas semínimas. E vai achar agora aonde que está o número 1. Nessa mesma linha aqui, ó, que a gente encontrou o número 2. E que figura que está com o número 1 nessa linha aqui? A mínima. Então, isso quer dizer que duas semínimas vai ser igual a uma mínima. Então, a gente vai voltar lá, ó, e vai colocar aqui, ó, uma. Uma semínima. Ô, tio. Oi. Oi. Pode falar. Onde a gente vai colocar embaixo do trequinho? Pode. Pode escrever lá embaixo. Isso aqui é para a gente conseguir calcular. Então, aqui, ó, uma semínima mais uma semínima vai ser igual a uma mínima. Duas semínimas é igual a uma mínima. E essa uma mínima aqui vai ser o que da gente? Vai ser a nossa unidade de compasso. Ou a nossa UC. E o que que essa unidade de compasso vai preencher? Ela vai preencher o compasso inteiro, ó. preenche ou ocupa um compasso inteiro. Eita, saí dali. Ocupa um compasso. Isso. Então, de acordo com isso daqui, a gente já consegue descobrir quais são as figuras que vão valer um tempo aqui, ó. Então, ó, de acordo com essa explicaçãozinha aqui, quantos tempos que vai valer cada semínima dessa daqui? Um tempo. Um tempo. Então, ó, se aqui tem duas semínimas, que número que vai ficar debaixo dessa primeira semínima aqui? Um. Então, ó, um. Eita. Um. E debaixo da outra semínima? Que número que vai ficar debaixo dela? Dois. Vai ficar o dois. Por quê? Essa numeração que a gente está fazendo aqui é aonde que começa o primeiro tempo do compasso e aonde que termina o último tempo do compasso. Então, ó, nesse caso, o nosso compasso aqui é binário, dois por quatro. A gente vai começar no tempo um e terminar no tempo dois. E isso a gente vai, essa numeração aqui a gente vai fazer, ó, em todas as semínimas, ó. Vou colocar aqui também, ó. E depois você vai continuar? Sim. Isso aqui já é praticamente a correção, porque o exercício pede para a gente fazer isso aqui. A primeira coisa do exercício é numerar os tempos. Depois eu vou deixar ele na tela para vocês tirarem o print e passarem por um exercício de vocês. Aí, pronto, ó. A gente já numerou aqui todas as semínimas. Só que o que que sobrou aqui, ó, as mínimas. E o que que tem as mínimas, ó? Duas semínimas é igual a uma mínima, que é a nossa unidade de compasso. Vai preencher um compasso inteiro, ó. Por isso que a mínima ficou sozinha, ó. não tem mais nenhuma outra figura com a mínima, porque ela está ocupando um compasso inteiro. Se ela está ocupando um compasso inteiro e esse compasso ele tem dois tempos, que número que vai ficar aqui debaixo da mínima? Um e dois. Ou um e dois junto, ó. Um e dois. Isso em todas as mínimas aqui, ó. Um e dois. Um e dois. E um e dois. Da mesma forma, nós vamos numerar, ó, aquele solfejo número cinco, ó. Ele também é binário e ele também só tem semínima e mínima. Quer ver? Lara, numera, fala pra mim a ordem dos números que vão ficar aqui nesses dois primeiros compasso. Que número que vai ficar debaixo desse dó aqui? Um. E do ré? Dois. E do mi? Um e dois. Anne, que número que vai ficar debaixo desse outro mi aqui? Dois. Dois. E debaixo, então, desse ré aqui, que número que vai ficar? Dois. Dois também? Mas a gente não começa a contar do um? É, é um. Então, que número que vai ficar aqui no mi? A gente começa a contar do um? Um, dois. Vai ficar o número um só. A gente não começa a contar do número um? A gente não conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é assim que a gente conta? Aham. Então, o primeiro número aqui vai ser o um. Aí, depois, pode ser o dois. E aqui debaixo desse dó aqui? Como é que vai ficar os números aqui debaixo? um, dois, junto. Isso, um e dois junto. Que número que fica aqui debaixo do ré, Lara? Um. E do mi? Dois. E do outro ré? Um e dois. Anne, que número que fica debaixo desse dó? Dois. Dois? Mas a gente não conhece como tá do um, Anne. Ó, é porque eu olhei pro outro. É um. É do um. Então, aqui é o um. E debaixo do sol? Que número que vai ficar? Dois. E debaixo desse outro sol aqui? Um, dois, um. Isso. Lara, que número que vai ficar debaixo desse dó? Um. E do ré? Dois. Do mi? Um e dois. Anne, que número que fica debaixo desse mi aqui? Um. E do ré? Dois. E do dó? Um e dois, João. Isso. Lara, que número que fica debaixo desse ré? Um. e do mi? Dois. E do outro ré? Um e dois. Isso. Finalizando com você, Anne, que número que fica debaixo desse mi? Um. E do sol? Dois. E do dó? Um e dois. Isso, muito bem. Então, a gente já colocou todas as unidades de tempo e de compasso, a gente já numerou tudo isso nos nossos sulfírios, a gente já colocou, já numerou todos os tempos aqui. Estou colocando aqui no vermelho para ficar destacado. Eu vou deixar aqui agora, olha, um. Deixei esse zoom aqui para vocês. Está muito grande, hein? Deixa eu ver uma parte. Aqui. Nossa. Está conseguindo pegar as três faltas? quem quiser tirar o print da tela aí agora, pode tirar para poder passar limpo e corrigir o exercício número sete depois. Vou deixar aí na tela. Eu posso continuar o exercício? Sim. Pode, Ana? Oi, tio. Oi. Oi. O seu travou. Eu travei? Ué. Sim. Eu não. Eu estou mexendo aqui. Agora destravou, porque tinha travado, depois travou. Deixa eu voltar aqui. Está conseguindo ver? Sim. Você vai tirar o print para você corrigir depois? Sim. Então, tira o print aí, que eu vou passar adiante. Quando você terminar, você me fala. tirei. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. O número um a gente acabou de fazer. A gente já numerou todos isso. e agora nós vamos fazer a leitura métrica. O que que é a leitura métrica? Olhem para mim aí na minha câmera. Não olhem para onde que está compartilhando. Olhem só para a minha câmera. Vocês estão conseguindo me ver? Sim. A leitura métrica é aquela que a gente já aprendeu no conservador. Fazendo esse movimento aqui. a mão embaixo no primeiro tempo a mão em cima no segundo tempo. Como esse compasso é binário a gente só vai fazer esse movimento aqui. Um dois e sempre mantendo o mesmo ritmo. Então eu vou fazer uma vez para vocês eu vou fazer aqui o desse sofim número quatro da primeira pauta de vocês. Vou fazer uma vez. Então eu vou contar um compasso vazio para ver o andamento com que eu vou fazer e depois eu já vou começar ali com o dó ré um dois dó ré mi mi fá sol sol fá mi ré dó mi ré dó só isso que é a leitura métrica. Então eu vou fazer mais uma vez para depois vocês fazerem junto comigo. Um dois dó ré mi mi fá sol sol fá mi ré dó mi ré dó Vocês têm alguma folha com esse solfijo aí com vocês? Eu acho que tenho. Se uma tela aí que vai ser melhor para acompanhar porque eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Ô Tia, você está vendo a folha? Estou. Essa daí mesmo. Porque aí você consegue, você só olhando para a minha tela aqui, você consegue ver melhor como que a gente vai fazer essa contagem. primeiro tempo embaixo, segundo tempo em cima. Então, a gente vai contar um e dois e depois a gente vai começar daí do dó ré. Tá bom? Vamos lá, vamos junto com a mi. um e dois dó ré mi mi fa sol fa mi ré dó mi ré dó Vamos mais uma vez. Um, dois. Dó. Ré. I. I. Lá. Sol. Sol. Lá. Ré. Dó. I. Ré. Dó. Bom. Nossa, bom. Oi. Sentiu o cheirinho? Tchau. E como que a gente vai fazer o solfejo? Como que é o solfejo? O solfejo a gente vai ter que cantar. A gente vai ter que entoar o nome dessas notas que estão aqui. E para fazer o solfejo, vocês vão precisar escutar primeiro como que é o solfejo. Eu vou colocar ele aqui para executar. Deixa eu colocar mais um compasso de espera aqui. Deixa eu numerar ele também. E aí, eu vou colocar o solfejo aqui para vocês escutarem. Primeiro vai ter esses dois tempos aqui. Mensagem. Primeiro vai ter esses dois tempos aqui. E depois já vai começar aqui no Dó Ré. Vou colocar um andamento bom aqui. Esse andamento aqui, acho que vai dar para vocês acompanharem. Conseguiram escutar? Sim. Então, agora, nós vamos fazer junto, solfejo. Nós vamos cantar. Eu vou cantar uma vez para vocês escutarem. E vou colocar o metrônomo para marcar o tempo aqui para a gente. Porque quando começar aqui nesse 1, 2, vocês vão escutar duas batidas antes de começar outra batida aqui nesse Dó. Como é que vai ficar? Vou botar lá no início. Vou fazer mais uma vez. Vocês junto com o amigo, vamos lá. Prepara aí. Pode começar? Vou começar, hein? Vocês estão junto com o amigo. Dó, re, mi, mi, fa, sol, sopa, mi, re, no, mi, re, no. Vamos mais uma vez. Dó, re, mi, fa, sol, sopa, mi, re, no, 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 mi, re, no. Agora nós vamos fazer a leitura métrica do solfejo número 5. O solfejo número 5 tem duas pautas. deixa eu excluir esse compasso aqui que eu não vou precisar mais dele então a gente vai começar aqui leu aqui, chegou até o final aqui nesse sol, passa pra esse dó aqui, ó, sem dar pausa, porque não tem pausa vai ter só essa essa mima aqui pra gente pensar e ó, vir aqui pra baixo terminar só nesse dó aqui eu vou fazer a leitura métrica dele deixa eu fazer um baguete aqui vou colocar aqui o valor aqui no baixo no baixo e vou colocar mais um compasso e vou só fazer a leitura métrica daquele mesmo jeito, ó, a mão pra baixo e a mão pra cima acompanhando aqui na tela dó, ré, mi mi, ré, dó ré, mi, ré dó, sol, sol dó, ré, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi, sol, dó ó, ó teve um delayzinho aí deixa eu interromper aqui compartilhamento só pra vocês verem verem só a minha câmera que aí vocês conseguem ver como que eu tô fazendo a leitura métrica então vamos lá vamos lá do número 5 1, 2 dó, ré, mi mi, ré, dó ré, mi, ré mi, sol, sol dó, ré, mi mi, ré, dó ré, mi, ré mi, sol, dó dó vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá 1, 2 dó, ré, mi i, ré, dó dó, ré, mi, ré dó, sol, sol dó, ré, mi i, ré, mi, ré dó, ré, mi, ré i, sol, dó vou colocar o solfejo vou colocar o solfejo dele agora deixa eu deletar isso aqui que ele não precisa mais desse daqui e vamos ficar só com o solfejo só com o solfejo e dá a mesma coisa ó aqui vai ter um compasso em branco pra vocês sentirem como que vai ser a velocidade né o andamento e aqui já vai começar o solfejo eu vou deixar ele tocando e tá compartilhando aqui estão conseguindo ver? sim agora foi então ó eu vou deixar ele tocando aqui uma vez pra vocês escutarem como que é esse solfejo aqui e tá no baixo esqueci de tirar do baixo aí agora vai vou colocar o metrônomo e mesma coisa ó aqui no início vocês vão escutar duas batidas quando voltar a primeira batida já vai começar o dó e eu vou fazer o solfejo aqui pra vocês escutarem do, ré, mi, mi, ré, do ré, mi, ré, do, sol, sol do, ré, mi, ré, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, sol, 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 do, ré, mi, ré, do, sol, 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 do, ré, mi, ré, do, sol, 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 do, ré, mi, ré, do, sol, 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 sol Ré, mi, ré, dó. Ré, mi, ré, mi, sol, dó. Vamos lá, vocês junto comigo. Prepara aí. Pode começar? Preciso falar. Dó. Pode falar? Pode começar, hein? Ré, mi, ré, mi, ré, mi, sol, dó. Ré, mi, ré, mi, sol, dó. Isso. Vou deixar só vocês agora. Oi? Alguém falou uma coisa aí. Aqui tá. Olha só vocês, hein? Eu não vou fazer, não. Pode ir? Só o último, né? É, só o número cinco. Só isso aqui, só. Pode ir. Vai começar, hein? É, deu um emboladinho aí, hein? Vou colocar de novo, hein? Vou colocar de novo, hein? Mesma coisa, ó. Vai ter duas batidas aqui. Quando voltar na primeira batida, já tem que começar o dó, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar ali na atividade da semana seis, que ela também é para a gente fazer a mesma coisa, ó. Numerar os tempos, fazer a leitura métrica e depois o solfígio. Vou transcrever ela para cá, então. Primeiro vai ser esse daqui. E depois tem o primeiro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se está um craque, hein? Aqui no compasso, 2 por 4, duas figuras do número 4. Quem que vai ser a unidade de tempo? A semínima. A semínima. E quem que vai ser a unidade de compasso? A mínima. Isso, a mínima. Então, cada semínima dessa daqui vai ter um tempo. E cada mínima vai ter dois tempos. Anne, que número que vai ficar debaixo desse dó aqui? Agora que está mais? Um. E do ré? Dois. E desse mi aqui? Um, dois. Dois números? Ou um só? Eu acho que é um só. É um só. E debaixo desse ré aqui? Que número que vai ficar? De novo? Ou dois? Porque você já colocou um aqui debaixo do bi, ó. Que número que vai ficar, então, debaixo aqui do ré? Dois. Dois. Isso aí. E debaixo desse dó aqui? Um. Só o número um? E o dois. Ah, um e dois, porque ele tem dois tempos. Debaixo desse outro dó aqui? Que número que vai ficar? Um. E do ré? Dois. Agora, depois aqui nesse mi, que número que vai ficar debaixo dele? Um e dois. Dois aqui no fá. E aqui nesse outro mi aqui de novo? Um. Debaixo do ré? Dois. Debaixo ali do dó? Um e dois. Lara, que número que vai ficar debaixo desse dó aqui? Um. Do ré? Dois. Do mi? Um. Do dó? Dois. Do ré? Um. Do mi? Dois. Ali do fá? Um e dois. Do outro fá? Um. Do mi? Dois. Do ré? Um. Do dó? Dois. Do outro mi? Um. Do ré? Dois. E do último dó? Um e dois. Isso. Vamos colocar aqui de vermelho. Um. Pronto. Então, essa aqui é a resposta do exercício da semana 6, ou seja, da atividade número 6, ó. Ó, tirem aí o print da tela, para depois vocês passarem a limpo para o exercício de vocês, o exercício número 6. Pode fechar aqui já? Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre essas atividades? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Não. Nada, não? Zero coisa? É. Em relação a essa atividade, sim. Ah, então tá ótimo, então. Vocês são craques. Vocês vão tudo tirar total na prova. Ah, eu vou tirar na prova?